Olá, meus queridos! Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. Hoje é segunda-feira santa, segunda-feira da Semana Santa, a semana mais importante para nós católicos do ano, porque é a semana em que nós vivenciamos todos os passos de Jesus até o Calvário, até a sua morte na sexta-feira e a sua ressurreição no domingo. Então nós estamos aqui vivendo este tempo e neste ano estamos vivendo isso em quarentena. Isolados dentro de nossas casas, mas unidos com nossa família e unidos ao Senhor. Iniciemos então o Evangelho de hoje juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em João capítulo 12, os versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixa-a. Ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui o gesto maravilhoso de Marta, irmã de Lázaro, que embalsama os pés de Jesus com perfume e o enxuga com seus cabelos. A gente vê que ela estava preparando Jesus. É como se ela soubesse que estava chegando o dia de sua morte. E a gente vê que Judas não estava preocupado com os pobres, mas preocupado com o dinheiro. Quantas vezes a gente é meio Judas Iscariote, sabe? A gente se preocupa ali com as coisas do mundo, com os bens materiais, e deixa de ser como Maria, que se preocupa com a vida espiritual. Ela sabe, por tudo que Jesus, assim, ela tem esse pressentimento de tudo que Jesus vai passar, porque ele disse que ela estava preparando ele para a sua sepultura. Então, a gente às vezes precisa, sabe, se desconectar das coisas da terra, ficar preocupado menos com o que está aqui nesse plano físico. Sim, nós precisamos do mundo material. Nós precisamos do dinheiro, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos pagar as nossas contas. Mas, nós também precisamos estar unidos a Jesus. E a gente pode viver nesse mundo, trabalhar nesse mundo, vivenciar as coisas desse mundo, mas deixar que a nossa alma se una a ele. Assim como esse perfume que inundou a casa toda, né? Quando está aqui no relato do Evangelho. Que ele inunde a nossa alma. Que esse perfume, né, seja pra nós um perfume que nos prepara para nos unirmos a Cristo. Nesta semana que estamos iniciando hoje, com esta segunda-feira. E que toda a nossa alma seja perfumada por essa presença de Jesus, por esse amor. Que nós estejamos como Maria, aos pés de Jesus. Jesus, enxugando os seus pés com nossos cabelos. E nos inclinando humildemente aos pés dele. E dizendo, fique conosco, Senhor. Que a sua semana santa seja abençoada. E que hoje, esta segunda-feira, seja uma oportunidade de se unir ao Senhor. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto